Amigos da Rádio CBN, não deu para o Flamengo, fim da linha nesta noite aqui no Maracanã pela Copa Libertadores da América, 3x2 para o León do México, que saiu na frente, Flamengo duas vezes atrás do marcador, e no final do jogo o terceiro gol, Flamengo não conseguiu mais empatar. 60 mil pessoas, mais de 60 mil torcedores empurraram o time numa linda festa aqui hoje, mas Álvaro Oliveira Filho não foi suficiente, apesar da bela atuação da torcida, né Álvaro? A torcida jogou muito bem, né Paulo? O time nem tanto, o Flamengo entrou em campo precisando de um gol para passar a próxima fase, empurrado por um Maracanã lotado, uma torcida muito empolgada, o time entrou em campo aparentemente tranquilo, só que aos poucos essa tranquilidade foi se transformando em apatia, né? O Flamengo deixava a bola muito tempo nos pés dos jogadores adversários, não fazia uma marcação forte, o León começou a se sentir à vontade no jogo, não tinha pressa, porque o 0x0 era um resultado que lhe interessava, começou a trocar passes laterais, esperando molhar o momento para chegar até a área adversária, e começou a criar algumas chances de gol. O Flamengo assustou no chute do Alexandro de fora da área, mas foi só isso. Aos 21 minutos, esse mesmo Alexandro comece a ter uma falta ao lado da área do Flamengo. O Hernandes, o Elias Hernandes, foi para a cobrança, levantou a bola na área, o Arisala apareceu entre os zagueiros do Rubro Negos, cabeceou e fez 1x0 para a equipe mexicana, deixando o torcedor do Flamengo meio apreensivo, muito mais pela postura que ele via do time em campo do que propriamente pelo tempo que faltava, né? O Flamengo ainda tinha tempo para buscar essa virada. E chegou ao gol de empate aos 29 minutos, uma falta que surgiu pelo lado direito, o Léo Moura cobrou na área, o André Santos de cabeça, fez o gol de empate, parecia que ali o Flamengo arrancaria para a classificação. Mas não deu tempo nem do torcedor comemorar. Antes que a comemoração acabasse, um novo cruzamento da esquerda, e dessa vez quem apareceu no meio da zaga foi o Bocelli, fazendo 2x1 para a equipe mexicana. Mais uma vez, o torcedor ficou apreensivo, só que três minutos depois, o Everton acertou um cruzamento para o Alexandro, e o Alexandro empatou novamente o jogo para o Flamengo. Quer dizer, era um jogo de oportunidades lá e cá, um jogo que não interessava para o Flamengo. O Flamengo tinha que mostrar uma segurança no seu sistema defensivo que não conseguia mostrar nesse primeiro tempo. Muita desorganização, muitas falhas, e o Leão chegando a todo momento com muito perigo diante do goleiro Felipe. Veio o segundo tempo e o time pareceu voltar um pouco mais ligado, com o Paulinho jogando mais pela esquerda, o Everton mais centralizado, O Jaime já tinha perdido o Elano com 12 minutos de jogo, o Elano que voltava ao time depois de um mês de inatividade, não suportou mais do que 12 minutos em campo e foi substituído pelo Gabriel. Só que, apesar de fazer uma pressão ali em cima do time mexicano, o Flamengo não conseguia criar jogadas realmente perigosas para o goleiro mexicano. E, aos poucos, o Leão foi se soltando novamente, foi chegando com perigo nos contra-ataques, principalmente pelo lado direito com o Arisala. Começou a faltar gás para o Flamengo, porque o time disputava em uma semana o seu terceiro jogo decisivo. Ele tinha feito uma decisão contra o Emelec, jogou uma decisão no domingo contra o Vasco, e hoje estava jogando a sua terceira decisão. Era natural que, em algum momento do jogo, faltasse gás para essa equipe. E o gás começou a faltar. E o Leão, com um time experiente, com jogadores bastante rodados, se aproveitou dessa falta de organização, dessa pressão sobre os jogadores, e principalmente da falta de folha para buscar o terceiro gol com o Penha, aos 39 minutos, e garantir a classificação para a próxima fase. Mais uma vez, um time mexicano derruba o Flamengo numa Copa Libertadores. Que sina é essa do Flamengo contra times mexicanos, hein? Hoje, mais uma vez, aqui no Maracanã. Vamos ver agora se o time vai ter forças para reagir, se preparar para domingo, outra final aqui do Carioca contra o Vasco da Gama. O Flamengo tem a vantagem do empate. Um abraço e até a próxima.